. 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 champanhe, olha aqui eu vou manter os pezinhos aqui, ele está no chão olha o que ele está, e aqui dá uma filmada essa laranja é champanhe, vou filmar, estou gravando o pé de caquei vô vai pegar ele tudo eita o João é mais querido do que nota de 100 reais esse frango branco e o pedrez tem uns 4 meses, 4 meses, é isso aí e aqui, eles são irmãos, eles são irmãos ele vai passar lá, ele vai passar lá pegou? aqui é o galinheiro que você está fazendo né vô? aqui é a casa delas que você está fazendo né? e aqui é o lugar que elas vão ficar aqui é o cercado todo né? tem cinquenta por vinte e dois cinquenta por vinte e dois? caramba grande galinheiro hein rapaz saiu devagar chega lá olha a camisa toda rasgada a camisa e aí e aí